Miniquinho em cascadeira Saí de trindade pra Minas Gerais Eu e mais dez boiadeiros Andando as estradas do chão de Goiás Fazemos o porço só para E se a canjoba nós fomos posar E de manhã bem cedinho Fizemos a contagem pra continuar E com a bandeira na frente Saí o cremente fazendo sinal Juca Moreno e Zé Dante Trocava os derrante pro gado e foi tá Em Barrinho e Goiá-Tuba Deixar o comércio foi pra nós passar Abri quinhentas cabeças Eu ia rasgando sem me atrapalhar Redoridia e Sofiara O gado já tava querendo arribar Eu gritei pra avionçada Na primeira quadra nós vai descansar Ali fizemos bozada Na minha boiada Com esse animal E no outro dia rompemos E sopa sem Guara Nós fomos parar Paguei barreira do gado Passei protestado Deixando Goiás As lírias vinguei com as cabezas Passando as estradas de Minas Gerais Cheguei muito rubaté Com Chico Zezé E seu capa sai O gado nós entreguei E depois partemos pro chão de Goiás E depois partemos pro chão de Goiás